Opa, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fazendo a minha cutícula Porque sim, deu vontade agora No meio do nada, eu sempre tenho essas vontades Tipo no meio do ônibus, no meio do banho E nesses momentos aí que não é pra ter Eu juro que eu tento seguir o padrãozinho E tal, o linha vermelha, acho lindo Lindo, maravilhosa, mas não consigo ter Na minha mão, simplesmente não consigo Para de martelar a caralha, vai martelar a caralha da sua mãe Hoje estou aqui na minha mais Pura e boa alma, pra mostrar pra vocês Um lado que vocês ainda não conhecem O lado Lilian Humana O lado Lilian Amiga, o lado Lilian Não tem mais adjetivo Mas enfim, o lado bom, o lado de verdade O lado que não trola pessoas inocentes E precisa sugar a alma Daqueles que tem bom coração Hoje eu estou aqui pra falar sobre uma coisa muito séria Crush, o drama do crush Meu Deus, como superar o crush O crush filha da... Mas o que é crush? Gente, depende do ponto de vista, na língua internetística Crush é a sigla De como ridicularizar Um ser humano É, mas não entendi nada Dá pra você aportuguesar isso? Crush é aquela pessoa que você está fissurada Você consegue só pensar nela o dia inteiro É aquela pessoa que pega o troféu de trouxa do ano e te dá Te dá, te abraça, fala parabéns E o que ele dá parabéns pela sua conquista Você é o trouxa do ano Sei lá, até um padre quer vir aqui na sua casa Te intervir e falar Pelo amor de Deus, querida, acorda! Quando você tem um crush, você vira FBI Você vira um FBI só que sem ser pago Você vira um FBI só pelo mérito, entendeu? Parabéns por sinal Por saber mais da vida da pessoa do que ela mesma Por exemplo, a foto que a pessoa é marcada Antes mesmo de ela querer ser desmarcada Você já viu nesse meio tempo de 20 segundos Você sabe quem é a Kenga que tá de olho Muito Kenga, aliás Você sabe quem, não sei, se afastou Que não aparece mais nos comentários Você fuça nos amigos da pessoa Você fuça nos amigos dos amigos Você fuça nos familiares Pra superar um crush não é fácil Saiba, antes de mais nada Que você está inventando um romance na sua cabeça Às vezes você tá mais apaixonado pelo romance Do que pela pessoa Muitas vezes você nem sabe coisa sobre ela Você não sabe se trata mal a mãe Você tá criando simplesmente aqui na sua cabeça Momentos com a pessoa na praia Momentos ali vendo Netflix com a pipoca Calma, vamos com calma Ó, segredo, hein? Segredão! Você pode viver tudo isso com outras pessoas A partir do momento que você se fechar pro mundo E pensar, meu Deus, essa é a única pessoa ideal Essa é a única pessoa que eu vou gostar Eu vou amar de verdade Acabou Você tá ferrado Você precisa desapegar dessa ideia O nosso subconsciente Ele vai se acostumar Com a rotina de você estar o dia inteiro ali Pensando só naquela pessoa Só naquela possibilidade De ficar só com ela E aí vai ser muito difícil mais pra você esquecer Vamos impedir isso Não vamos deixar isso acontecer Antes você pegue a giletinha, né? E passa aqui no braço Porque às vezes, né? Dá uma vontade louca Primeira coisa pra superar o maldito crush Para de tornar um marco histórico Cada coisa que a pessoa faz em relação a você A pessoa vai lá, curte a sua foto no Instagram E você tá vendo como marco, entendeu? Pera aí que eu vou tirar um print e mandar pra minha lista inteira Porque ele curtiu minha foto Na verdade, o seu crush pode ter esbarrado na sua foto Ele pode ter curtido porque ele curtiu várias seguidas Quem nunca? Quem nunca fez isso? Me diz Curtiu todas as minhas fotos Exatamente Segunda coisa Se você quer investir mesmo pra dar certo Para de tentar ser outra pessoa Não dá certo isso Não dá Para de tratar o seu crush O crush É como se fosse seu chefe Você tem medo de falar com ele Você tem medo de ser você Você tem medo de mostrar Você posta aquela sua foto Com a cara mais photoshopada Com o facetune até no ânus Ah, eu vou dar só umas espumaçadinhas nas espinhas Mas fica assim E aí você vai clarear um pouco o dente Mas fica assim Só olhão, olhão Olhão, surra de olho Isso lógico não significa que você precisa postar uma foto de cara limpa Tipo, olha, acabei de acordar, tudo bem? Não, significa que você precisa amar quem você é Lógico que uns cataptezinhos e tal Tudo bem Mas calma Não vamos pecar pelo excesso, certo? Terceira coisa Para de romantizar tudo que ele faz Para, só para Por exemplo, caiu o livro aqui, ó Caiu o livro E o seu crush pegou o seu livro Na hora que ele te entrega É tipo Meu Deus, ele pegou o meu livro do chão Meu Deus, ele se importa com as minhas coisas materiais Ele se importa comigo Eu acho que ele me ama Mas na verdade, na cabeça do crush é tipo Puta que pariu, hein? Olha pra onde você anda, menina Quarta coisa Para de criar trilha sonora pra vocês dois Só cria trilha sonora com aquela pessoa que você já tá junto Que vocês já dividiram as batatas juntos Já dividiram pipoca Já dormiram na mesma cama Se você não fez nada disso Exclui essa playlist Porque ela vai te ferrar Ela vai E vai com louvor Eu sei que você pega o seu fone de ouvido Você coloca aqui Pra ninguém ver que você tá ali na fossa Você escuta Você lembra de momentos de vocês dois juntos É muito difícil Você pensa Meu Deus, por que que eu tô vivendo tudo isso? Calma Você não está sozinho Todos nós aqui Já passamos por isso Ou estamos passando também Última coisa Para de se fucking vitimizar E ninguém, nenhum crush da vida Quer namorar uma pessoa Que já começa com muito drama na relação Ninguém gosta disso O começo da relação a gente quer se divertir A gente quer realmente dar boas risadas Não ficar nesse drama de Ai, você não me ligou meio de 45 Como você havia combinado Calma Vamos pegar leve Toda vez que você começar a chorar pelo seu crush Você tem 3 minutos para parar Esse é o tempo limite Você pode chorar Chora sangue Chora os olhos, as veias Pode chorar tudo quanto você quiser Mas você tem 3 minutos para parar Porque você precisa de um limite Impor um limite na sua vida Para parar de sofrer por aquela pessoa Todo dia Para Simplesmente para Você precisa se amar mais Você precisa se colocar em primeiro lugar Em segundo, em terceiro lugar E sim, isso não é egoísmo Isso é amor próprio A partir do momento que você se amar em primeiro lugar E ver que a pessoa está sendo sacana com você Meu, na boa De verdade Se olha no espelho Fala, meu Sou gata Sou linda Sou gostosa Por que que não vai me querer? É um besta mesmo Sim E é isso, gente Este é o meu conselho Para você que está na sofrência Só para Agora é sério Vem cá Chega mais Chega Abraça 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 Aqui, ó No ombro Sim, pode chorar Pode chorar 3 minutos Só 3, tá? De verdade Pode ir Tudo tem uma solução Na vida Se você gostou No meu vídeo Compartilhem com seus amigos Que estão na sofrência Porque eu sei Às vezes a gente quer dar conselho Para os outros Mas, né? Os áudios e tal Tem muitos áudios Para ouvir 25 minutos Falando sobre a crush Então manda meu vídeo Que eu já compro Papel sujo Para você, tá bom? Muito obrigada Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal E me sigam aqui Tá, 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 tá De novo Tá, 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 tá Ai, meu Deus Mas que diabos Tudo na terça Fica, inscreve-se Curta, amiga Comente e regole